É isso aí galera, mais um dia e eu estou aqui preparado para poder costurar meus bonecos e vou mostrar o que eu fiz aqui em casa para poder deixar o Arthur trabalhando comigo e ficar à vontade aqui. Aqui ó, em cima da minha cama eu fiz um cercadão, botei as cadeiras ali cobertas, aqui estão os panos dos bonecos e ali está o Arthurzinho. E aí Arthur, tranquilo? Vendo TV e eu aqui costurando. Valeu, hoje vai ser meu dia sim.